Para mim, eu aproveito esse período aqui que a gente está conversando aqui, eu aproveito para conhecer o meu amigo, o meu cliente, né? Que tanto me estima aqui com a sua presença. Gostaria de saber qual o seu nome, de que lugar que você está falando e como é que é o teu plantel aí. Fala um pouquinho para nós. José Alves, né? Isso. Aqui é Aldo, eu estou falando aqui de Maceió, Alagoas. O meu plantel é pequenininho, eu tenho só apenas dois curiosos, um preto e um pardinho. O meu é o curioso Marujo, depois eu vou te mandar um vídeo dele. Veio lá do Valdeci, né? Do Criatório Anjinho. Veio do Criatório do Valdeci. E tenho sete fêmeas. As minhas fêmeas, tem uma que veio do Valdeci, filho do sete, ela é sessenta, né? Eu tenho do Renato, prorrogação, que você sempre faz live com ele aí. O Renato é um amigão nosso aqui. Eu tenho aqui duas fêmeas do Renato. E eu tenho lá daquele do Alessandro, Purió, de ouro. Eu tenho uma fêmea também dele. Eu tenho uma fêmea aqui do Ricardo Ramalho, que é aqui do Criatório, aqui do CBO, Criatório Ópera, que é aqui do Maceió, Alagoas. E tenho também uma fêmea que veio lá daquele Criatório Prata. Esqueci o nome dele agora. Do Criatório Prata, né? Tem uma fêmea também que veio de lá, da raça do Guga. Guga Neto, o Guga Neto 66. É filha dele. Tem um... São o todo, são sete. Sete fêmeas. E tenho uma do Jales, também, do Criatório El Shaddai, né? Nosso irmão Jales. Eu tenho uma fêmea que é do... do El Shaddai... Abu Dhabi e Nasa 600. E agora, tá com 20 dias que eu adquiri um casal do Jales, né? É... Abu Dhabi e... E Big Talentosinha 200, né? E aqui é a filha do Big C e aqui é lá do Renato, do Prorrogação. Então, são esses, meu irmão, que eu tenho aqui. E o preto, que é o Marujo, é filho dos 60, lá do... do Angi, do nosso amigo Valdeci. Rapaz, que prazer falar com você e saber que você tá na minha terra natal aí, em Maceió. Você é de Maceió? Pois é, rapaz. Eu fui aí em 2016, passei em Arapiraca, Lagoa da Canoa, Giraldo Poçalão. Arapiraca é a terra do fumo. Pois é, rapaz. Que prazer falar com você. Lagoa da Canoa, olha, Lagoa da Canoa, sim, eu sei. Sabendo que você é da minha terra natal, que tanto tempo aí, sinto muita saudade desse lugar maravilhoso aí. Bacana demais. Quando eu vim pra cá, né? E hoje nós vamos fazer uma edição aqui, né? No canto do Sabiá, né? Que você me pediu, né? É. É o Sabiá da Mata que eu tenho aqui. Eu quero... Eu assisti aquele vídeo seu, eu achei muito interessante aquelas informações, né? Umas informações muito válidas ali. E aquilo ali me chamou a atenção, né? Pra gente adquirir um filhote com todo carinho, com todo amor. E às vezes a gente baixa um... No meu caso, né? Baixa um vídeo aí do YouTube e pensa que o Curió, o Sabiá, tá ouvindo, né? Mas como você explicou bem ali, só tá ouvindo barulho. Por isso que não aprende, né? Muitas das vezes é isso. Eu me preocupei. Curió não. Curió eu tenho aqui... O Jardes mandou pra mim, né? Eu tenho do Curió e também o Renato Prorrogação mandou pra mim também o cartão programa, né? Então eu não tô preocupado com o Curió. Aí minha preocupação maior agora é com a Sabiá da Mata. Porque eu tenho uma Sabiá da Mata que veio de Goiás aí. Veio de Goiás, do nosso amigo Ed Marques. Aí então, por isso que eu solicitei a sua pessoa pra fazer esse canto aí pra mim, né? Baixar e deixar tudo certinho, direitinho, pra eu encartar aqui essa Sabiá da Mata. Perfeito. Vou fazer sim. Procuro fazer no capricho, né? E o mais importante é colocá-lo na frequência, colocá-lo dentro dos padrões aí pro pássaro e as notas perfeitamente, né? Eu já baixei aqui o arquivo que você me enviou. Já fiz aqui uma pré-remasterização nele. Já dei uma limpada, deixei ele padrãozinho aqui. E aí a gente vai seguir pra montagem, né? Eu vou desligar aqui a minha imagem. Aí vou te ligar de novo. Vai aparecer agora pra... Ao invés de você continuar me vendo essa imagem linda, maravilhosa aí. Você vai passar a ver o monitor aonde vai estar o canto aí. Aonde vai estar o canto aí pra gente fazer essa edição. Que prazer, rapaz, te conhecer aqui. Muito obrigado. Olha, eu fico, tô muito contente de estar te recebendo aqui. Depois eu vou colocar... Esse vídeo não tá ao vivo, esse vídeo tá sendo gravado, né? Mas depois eu vou publicar lá no canal, lá, pra todo mundo te conhecer e saber que você é esse cara gentil, bacana que você tá aqui falando comigo. O Cami é amigão nosso. Sempre, quase todos os dias eu converso com o Cami, né? Pidós, teós, né? Seu amigo também aí é um amigão, né? Renato também, prorrogação, Valdeci, né? Tudinho, Dimas, Mineirinho, sempre conversa conosco aqui no ramo do Curió, né? E eu todas as suas lives eu assisto, toda ela. E eu faço parte também daquele grupo seu, né? Faço o eletrônico. Faço, foi lá que eu descobri aí o segredo aí, né? De longe, mas sempre assistindo e sempre ouvindo. Que bom, rapaz. Eu fico... Muito me estima saber que você tá fazendo parte aí dessa nossa família, né? É um grupo pequeno, mas é uma família ali, só gente boa mesmo. São uns caras aí que trocam muita ideia, aprendem muito, ensinam bastante também, né? É muito importante esse movimento de estar em grupo, aprendendo e ensinando também, né? É muito interessante isso. É bom, é louvável. Pois é, eu vou desligar aqui, vou te ligar de novo e já vou colocar a tela aqui pra gente fazer essa edição aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Pois é, agora você tá vendo aí o monitor, né? Você tá vendo agora o monitor aqui, ó. Isso aqui é o monitor. E como é que tem sido aí essa experiência de você tá criando também um sabiá, né? Qual que é a ideia por trás de criar um sabiá aí, pra quem não conhece? É, porque é o seguinte, como nós somos criadores de Curió, e eu conversei com o Vitor Padovan, e também conversei com o Percy, e conversei com uma outra pessoa, e eles me disseram o seguinte, olha, Aldo, o único pássaro que não atrapalha o Curió é a sabiá. Ao contrário, a sabiá incentiva o Curió a cantar. Então, né, eu estou seguindo essa orientação, né? E quando eu era jovem, José Alves, quando eu era jovem, assim, meus 15 anos, eu sempre gostei de sabiá, né? Aqui a gente chama de sabiá laranjeira, né? A gonga, né? A laranjeira, mas eu sempre quis ter uma sabiá verdadeira, a da mata, né? Isso agora foi o que eu consegui. Vindo lá do criatório do Edmar, né? Aí de Goiás, né? Aí é uma experiência nova pra mim aqui, né? Porque o meu ramo mesmo aqui é Curió, eu gosto de Curió, mas gosto também da sabiá. Aí eu vou fazer um teste agora pra ver. Como se vale a pena, né? Criar sabiá e criar também Curió. Pois é, rapaz. Que ciência, não é? Uma coisa que eu já perguntei pra alguns criadores. Onde é que tá essa ciência que o único pássaro que não atrapalha o Curió é a linda e a bela sabiá, né? Muito interessante isso, né? É. Muito interessante isso, rapaz. Eu fico pensando assim, como é que é, né? O sabiá, ele tem um canto melodioso, ele tem um canto também, algumas notas até são parecidas com o próprio canto do Curió, mas o Curió, ele não troca o canto dele pelo da sabiá, ou seja, não atrapalha, né? É, não atrapalha. É, segundo, eles são os mais experientes que nós aí, né? Muitos anos aí na criação de Curió, né? Eu tô começando agora, eu comecei em 2016, então tô com pouco tempo, mas, né, venho adquirindo experiência aí através dos companheiros, dos amigos, né? Das lives que a gente fica assistindo, dos vídeos, né? A gente vai aprendendo no dia a dia. Vou colocar aqui, ó, 20, 26 segundos de uma cantada pra outra. E o que é que você tá achando aí dessa ideia aí, de você tá vendo aí a tela do computador, acompanhando aqui em tempo real o que eu tô fazendo aqui? É bom? Excelente. Não, é excelente, é excelente mesmo, né? O que nós estamos vendo aqui, realmente, a transparência do seu trabalho, né? Isso é bom, né? A minha confiança, né? Porque nesse mundo por aí, sabe como é, né? Mas o seu trabalho é diferente. O seu trabalho mais é pra fazer amigos, né? Ter mais amigos, é o que eu tô vendo aqui. A sua seriedade aqui para com seus clientes. Isso é ótimo. Muito bom. Eu fico feliz pela, como é que se diz assim, pela sua postura, né? Assim, a sua preocupação aqui que eu vejo é mais, é mais com o sucesso do cliente, né? Isso é ótimo. Pois é, rapaz. Tem gente que não entende essa minha visão. Pois é, eu já me deparei com pessoas que falam, não, bobagem, você tem que ganhar o seu dinheiro e pronto. Mas eu não consigo pensar desse jeito, meu parceiro. Não tem pra mim como. Pra mim não tem como. Até a importância que você cobra aí é um valor, né? Simbólico, né? Simbólico, justamente. É justamente pra ajudar mesmo. Eu coloco aí esse valor pro cara ter como me cobrar, porque quando você paga, você tem como cobrar. Não, eu quero assim e tal, né? Eu não digo, é de graça pro cara também, ah, vai fazer de qualquer jeito. Também não é desse jeito, né? Eu faço um valor simbólico. Eu já teve também, eu já teve assim, não pessoas, né? Mas eu já vi comentários aí, até em grupos, onde eu participo, dos caras falando, olha, se o José cobrar 100 reais, todo mundo paga sem reclamar. Mas tá bom, 30 reais eu acho justo. Eu acho justo, um preço justo. Justo. O maior do que é justo, né? Eu acho justo aí pra fazer um canto bem feito, assim, né? E aí, quanto que vale pra você eu te trazer aqui no meu canal, te mostrar aqui pra galera? Qual o valor que isso tem, né? De fazer essa amizade com esse cara bacana aí, lá da minha terra? Porra, quanto que vale isso? Dá pra precificar um negócio desse? Não dá. Não tem, não tem dinheiro do mundo que paga, né? O mais importante é a amizade, é a consideração, um para o com o outro, né? Eu até te interrompi, quando você tava me convidando, pra quem sabe aí ficar aí na sua residência, quando eu fosse viajar, você tava falando uma coisa que eu acho que ia chegar nesse ponto aí. Quando vim pra cá, sabe que tem um amigo, né? Tem um amigo aqui, tem uma casa. Aqui não se preocupe. Se vinha pra esse lado aqui de Maceió, aqui é Lagoas, sabe que você tem um amigo, tem um irmão, tem um companheiro aqui, pra lhe receber de braços abertos. Aí eu te pergunto, quanto que vale isso, meu parceiro? É, verdade, né? E eu posso dizer pra você também, recíproco, quando você estiver aqui em São Paulo, meu amigo, tem aqui, eu não posso te prometer uma casa, porque aqui é pequeno. Entendeu? Mas aqui tem um colchão, a gente joga no chão aqui, a gente dá um jeito. Se ajeita. A gente se ajeita. E o que tiver na panela, se come um, come dois, come três e vai-se embora. Exato, meu irmão. Vai-se embora. E aí a gente vai aí, rapaz, conhecer os amigos, aí, rapaz, que coisa boa, rapaz. Eu fico maravilhado, rapaz, eu fico maravilhado mesmo. Esse trabalho aqui que eu faço aqui, rapaz, de vez em quando eu conheço aqui pessoas aqui que eu fico pensando, rapaz, quando é que eu conheceria uma pessoa como essa nesse naipe, né? Conhece o Roberto, né? Roberto aqui de Maceió, Betão. Conhece não o Betão, criador de Coriol também. Rapaz, eu falei, eu acho que é o... Ah, sim, sim, conversei com ele. Eu vou botar a live dele recente aqui. Eu estou editando, pô, conversei com ele lá na Paeja do Lua. E isso ele foi. E foi ele e o filho. Eu conversei com ele na Paeja do Lua. Fiquei feliz pra caramba. Ele falou, ah, eu sou de Alagoas, eu sou aí de Maceió. Cara, gente, eu estou editando, eu estou editando aqui a participação dele. Logo, logo ele vai estar no canal aí. Vai estar no canal. É uma pessoa maravilhosa, Betão, Roberto é uma pessoa maravilhosa. Não, sinceramente, rapaz, foi uma das figuras que eu conheci ali que, caramba, valeu muito a pena, rapaz. Humilde, né? É, ele é aquilo mesmo, tranquilo, abraçador. Se vier pra cá, sabe aqui também tem outro grande amigo, Betão. É uma pessoa maravilhosa. Rapaz, olha, que prazer estar aqui conversando contigo. Só pra finalizar aqui a nossa conversa, que eu já terminei, tá? Já está editado, já está pronto. Vou botar no servidor, vou te mandar pra você, tá bom? Ok. E deixa eu te perguntar, você gostaria de colocar também som de água de rio, alguma coisa assim, ou pra você não precisa? Seria bom, aí em um intervalo, né, era a cachoeira. Você acha legal colocar? Vamos colocar então? É, o que você diz aí? Não, eu acho que fica bom, pô. Fica bonito, né? Depois que o pássaro terminar de escutar o canto, fica aquele barulhinho de água ali. Já estou com a mão na massa, vamos colocar aqui. Excelente, meu irmão. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui e vai ficar bom demais, rapaz. Ele é criador de Curió, né, o Roberto, né? É, o Roberto só cria Curió. Você tem o contato dele, né? O WhatsApp dele? Tem. Quando terminar, você me manda aqui, que eu quero conversar com ele, que eu vou mandar o link da participação dele pra ele assistir, rapaz. Tá certo, eu vou mandar. Quando você terminar de falar comigo, você me manda aqui, que eu quero falar com ele. Pergunta pra ele se tem algum problema, né? Pra também ele não ficar chateado. Não, 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 não. O Betão é tranquilo. É aquela pessoa sorridente, alegre, amigo. É uma pessoa totalmente gente boa. Eu vou ter o maior prazer, rapaz, de conhecer essa galera toda aí. E quando tiver aí o Campeonato Nordeste aí, que... Eu conheci um outro cara também lá, o Marcos Coentro também. Marcos Coentro da Bahia. É, então. Outro cara sensacional também, né, rapaz? Que cara sensacional também. Eu também vou... Eu tô planejando em trazer ele aqui no canal aqui. Não falei nada pra ele ainda não, mas já tô dando spoiler aqui. A galera que vai assistir esse vídeo nosso já vai ficar sabendo. Eu tô planejando em trazer ele aqui, o Marcos, pra gente conversar, mano. Que cara... Gente fina também, rapaz. Que cara gente fina. Abraçador, conversador. É o tipo de gente que eu quero amizade pro resto da vida, rapaz. Pois é, rapaz. É aquela pessoa, rapaz, que... Sabe, deixa você feliz. Deixa você feliz. Aquele cara que te abraça. Que porra, mano. Muito da hora. Muito da hora. E a Liga vai ser lá agora, né? Na Bahia, né? É a Liga dos Campeões, né? Vai ser agora, mas eu vou estar por lá. Eu, Roberto... Vamos... Essa... Eu estou indo. Agora em novembro, eu vou fazer parte ali. Eu vou... Vou olhar... Rever os amigos, né? Aham. É, eu devido à distância, provavelmente, eu não sei se eu estarei lá, né? Claro que eu gostaria muito de estar fazendo parte aí. E... Poxa, abraçando essa galera toda aí. Mas, pela distância, provavelmente, eu não vou estar... Mas, quem sabe, né? Quem sabe a gente não consegue um patrocinador, alguém para patrocinar, para a gente cobrir o evento, alguma coisa assim, né? Eu estou pensando em correr atrás de um patrocinador aí como Alcon, esses caras que têm um poder aquisitivo aí que podem bancar a gente aí para poder fazer uma cobertura, né? Eu pretendo gravar tudo, mostrar tudo, mostrar os participantes, o que está acontecendo, enfim. Seria uma coisa bacana. Mas, se a gente não tiver um patrocinador, a gente não tem condição de fazer, né? É, tem que ter um patrocinador, porque é uma ajuda, né? Ajuda mais a gente, né? É, querendo ou não, rapaz, existe num evento como esse, num deslocamento como esse, vai ter gastos, né? Que, se você não for patrocinado, você não tem como cobrir, né? É. Aí fica difícil. Mas, sim, eu estou vendo aí, quem sabe, né? Não vai surgir alguma coisa aí. Estou trabalhando para isso acontecer aí. E, para mim, será um prazer muito grande, rapaz, conhecer essa galera toda. Meu, olha, eu conheci também um outro, esqueci agora o nome dele, um baixinho, rapaz, que estava do lado do Marco Coentro lá, mano. Deixa eu me lembrar o nome dele. Está aqui? É, ele é, eu não sei, não, ele é daqui de São Paulo, mas... Ah, de São Paulo. É, ele é um cara também, gente boa demais também, ele está na gravação, ele está na gravação. Depois, quando eu colocar a entrevista aí, você vai conhecê-lo, você vai conhecê-lo pessoalmente aí, ele também está lá na gravação. Outro cara também, sensacional, gente boa demais, gente boa demais, gente boa demais. Sensacional eles. Meu amigo, muito obrigado por você ter vindo aqui a brilhantar esse nosso trabalho aqui, muito obrigado mesmo. mas antes de você terminar, da gente encerrar aqui a nossa ligação, eu quero te pedir para você de novo falar o teu nome, falar o teu nome certinho e de que lugar que você está falando, para ficar bem reforçado, bem registrado aqui, para a galera que te vê e quiser entrar em contato com você. Se você quiser deixar um e-mail, um telefone, para a galera que quiser te conhecer, pessoal, trocar uma ideia aí pela internet, né? Fique à vontade. Eu sei. Tá bom. José Alves. Meu nome é Aldo, eu sou aqui de Maceió, Alagoas, né? Gosto de criar Curió e agora estou com experiência também com Sabiá, né? E meu contato aqui é 9911-1629, é zap também, né? Também tem um e-mail, pr.aldoferreira, arroba, rotoemail.com. Aí quem quiser, né, trocar alguma ideia, entrar em contato conosco, será um imenso prazer, né? Um imenso prazer conhecer mais alguém no ramo de pássaro, né? Que gosta, né? Que é um sonho de criança, de jovem e, né, a nossa criação legalizada, isso é muito bom. E também os parabéns pelo seu excelente trabalho, José Alves, que você vem desempenhando, não só aí, mas também nas lives que você tem feito, né? Uma live maravilhosa aí. Eu tenho assistido quase todas, né? E tem aquela mesa redonda, né? Não, é... Era roda bruta, né? É. A gente deu uma pequena parada com roda bruta aí que os criadores ficam meio com medo, rapaz, os caras ficam meio assustados aí. Mas é assim, né? É questão de mais entender como é o funcionamento, né? Mas a gente está planejando fazer um outro sistema aí pra trazer os criadores, porque o que eu quero é colocar os criadores sempre em evidência, entendeu? Certo. Nós estamos aí, né? Qualquer coisa, a gente tem uma disposição. Vamos escutar o canto, como é que ficou? Ou você não quer escutar? Bom, pode colocar, mas será um prazer. Deixa eu abrir aqui novamente, aqui que eu tinha fechado o programa aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui pra gente ouvir, rapaz. Eu já estava... Eu já ia encerrar sem a gente escutar esse canto aqui. Não, mas vamos ouvir, vamos ouvir, vamos escutar que ficou show, ficou bom. Deixa eu colocar ele aqui. Pera aí. Deixa eu colocar esse canto aqui, rapaz, que... Tá lindo demais. Olha ele aqui, ó. Eu vou tocar aqui, deixar tocar a sequência... Vou deixar tocar essa sequência aqui, olha. Olha só, pra você entender. Eu vou deixar tocar o canto menor e esse canto maior, mas antes... De tocar, eu vou deixar tocar esse começo aqui, ó. Eu vou botar pra tocar esse começo. Vou botar pra tocar esse começo, pra galera ouvir esse começo. E depois que tocar esse começo aqui, eu vou selecionar e vou tocar esses dois cantos aqui. E uma coisa que eu quero que tu observe é o tempo de uma cantada pra outra, pra você sentir como que ficou. Fechou? Certo. Então vamos ouvir aí. Eu vou pedir, quando eu começar a tocar, você aperta aí na tela do teu celular. Aperta aí na tela do seu celular pra você ver o que eu vou pedir pra você. Tem aí o microfone do teu celular. Aí você muda, deixa no mudo. Põe ele no mudo aí pra fazer um teste. Toca nele, né? É, toca no microfonezinho aí na tela. Pronto. Agora tá mudo. Você tá me ouvindo, mas eu não tô te ouvindo. Tá bom? Eu vou tocar... Eu peço pra deixar mudo assim, porque às vezes tem alguma interferência de som e aí fica no meio do canto, entendeu? Eu também vou mutar o meu aqui também. Vamos lá. Vamos ouvir então esse canto aí. Presta atenção. Eu vou começar. Vou apertar o play. Escute aí. Esse aqui é o canto. Essa é a edição que eu fiz aqui pro meu amigo, pro meu parceiro que tá aqui comigo nessa brincadeira de hoje. Escute aí. Escute aí. Escute aí. Escute aí. Amém. Abra aí o teu microfone aí, pode abrir, tá tranquilo. Abre aí de volta aí. Pronto. O que é que você achou, meu parceiro? Muito bom, né? Muito bom, mas limpo. Mas limpo, a gente... A nossa audição, que é totalmente diferente do pássaro, a gente já sente que está bem melhor. Bem melhor mesmo. Pois é. Parabéns. Excelente trabalho. Parabéns, Mito. Pois é. Olha, explicando aqui para a galera. Aqui no começo tem essas cantadas, né? Que são chamadas de alertas e pialados. Aí tem aqui cantadas mais curtas. Tem aqui três cantadas mais curtas. Em seguida, ela tem também de canto para canto. Nós deixamos aqui em torno de 24 segundos de canto para canto. Três cantadas curtas. Duas cantadas mais longas. Esse módulo aqui, ele se repete durante 30 minutos. É tudo isso aqui que vocês estão vendo. E depois a gente vai ter 15 minutos de intervalo. No caso, 15 minutos de silêncio. E para o meu amigo também, eu fiz uma mesma sequência também com 15 minutos de som de água de rio, tá? Ele pode estar utilizando o silêncio ou também o som de água de rio. Meu parceiro, meu amigo, muito, mas muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez a brilhantar esse nosso trabalho. Lembrando para você que esse canto, né? Eu gravei ele em WAV e também MP3 com 320 kbps. É importante essa informação. Você coloca no teu pendrive aí, no teu cartão de memória quando eu te mandar. Você vai colocar aí num pendrive, num cartão de memória. E coloca os dois arquivos. Um vai estar gravado em uma frequência. O WAV é uma frequência mais alta. O MP3, ele tem uma frequência um pouco mais baixa. Mas é importante que o pássaro escute, tanto um e o outro. Deixe que o pássaro escute os dois arquivos. O MP3, 320 kbps, o WAV, 44.1 QHZ, 16 bits estéreo. Tá bom? E é isso. Faça o uso aí com sucesso, faça o uso aí com saúde, que vai dar tudo certo aí no teu encarte aí. Muito obrigado. Muito obrigado também. Um abraço. Fica com Deus. Valeu, meu garoto. Até a próxima.